É o bicho, vamos dar início aí ao que interessa, valeu? Mas antes, deixar o número aí de contrato Pessoal que quiser contratar, só acionar o Gabriel Heleno, valeu? O número é 967704782, valeu? Vamos começar de abertura logo após o CoruCome DJ Bertolosi do Martins O mais brabo de São Gonçal no inteiro Rio de Janeiro Aí, DJ Bertolosi falou e veio mesmo, veio brabo demais nesse podcast Aí, respeita o Bertolosi do Martins aí, caralho Você tá maluco? Aí, tá fudido se peitar, meu irmão E aí, DJ Bertolosi Um pente atrás do outro de músico, entende? E tu lançando fora da produção E aí, Bertolosi Acende o skunk, pai, acende o skunk Melhor, pai, elas assim Aí É o DJ Bertolosi nessa porra É o baile do Martins nessa porra É o DJ Bertolosi nessa porra Bebê, quem tem mal é puta A tropa do Martins Só para na postura, hein? Ei, Bertolosi, é tropa do Martins Os caras sem sentimento e sem amor do Martins E aí, DJ Bertolosi Só putaria, não tem jeito Valeu, Bertolosi Porra, Bertolosi é nome difícil pra caralho Sofro pra caralho pra gravar carinho pra esse cara Peguei, porra, caralho E aí, DJ Bertolosi Aê, tropa do Martins passando Abaixa a cabeça, tropa do Martins aí Abaixa a cabeça, tropa do Martins aí É o bicho A partir de agora é só putaria Valeu Aqui no baile do Martins A tropa não tá de bobeira Hoje é dia de baile É dia de comer você Tá com vergonha, tá com vergonha de quê? Vem pra cá, vem pro Martins Tá com vergonha de quê? Vem pra cá, pra fuder lância Valeu do piscuí, passeque-se Holândia Valeu do piscuí, passeque-se Holândia Tá com vergonha, tá com vergonha de quê? Só bola na rosa Só bola na rosa Só bola na rosa Só tiras a piranha Só muito louco descante Só tiras a piranha Só muito louco descante Senta é picar do traficante Sã do traficante É marginal É marginal O crime da putaria Tô lógico profissional, caralho, é marginal, é marginal Do crime da putaria, a F é profissional, cê dá panela Valeu RD, valeu lindinho, valeu GD, 2R, LC, é o bicho É, fute é brava, vamos de cima, batalha, mano É, os galas do centro, tá aí, cara Aê, só pra tomar a chupa, tá aí, não, desligado Ok, nós tá bem, o cabarelo mandou E tem honra, hoje tem fó de tomatista, pois a tropa diretona É, cê é brava, cê é betola, cê fez pra duro Esse é o momento, então cê acaba num pirudo Desce, 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 sentindo a pressão no pirudo Sobe, 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 sentindo a pressão no pirudo Eu nunca me dignei, como tu novinha O céu tá tão bem, vem se me mata, viva Vem sentar no pirudo Desliza novinha, a taxa novinha, em cima da pica Vem sentar novinha, desliza novinha, a taxa novinha, em cima da pica Você deu palito sem martir, palito sem martir Você deu palito sem martir, palito sem martir Ela gosta, ela quer, ela dá uma mamada olhando nos olhos Ela gosta, ela quer, tá? Ela dá uma mamada olhando nos olhos Ela tá no top, canseca na coelha, encosta a linguinha na ponta dos ovos Ela se top, canseca na coelha, encosta a linguinha na ponta dos ovos Ela acaba comigo, ela sabe que eu gosto Ela na cama me deixa nervoso, ela toca a vinheta apagando o balcante Ela chupa a cabeça por cima do corpo, ela gosta, ela quer, vai, vai Ela dá uma mamada olhando nos olhos, ela gosta, ela quer, vai, vai Ela dá uma mamada olhando nos olhos Ela se top, canseca na coelha, encosta a linguinha na ponta dos ovos Ela se top, canseca na coelha, encosta a linguinha na ponta dos ovos Ela acaba comigo, ela sabe que eu gosto Ela na cama me deixa nervoso, ela toca a vinheta apagando o boquete Ela chupa a cabeça por cima do cuso, vai, por cima do cuso, vai, por cima vai Vamos que vamos, valeu DH, valeu Tucci, valeu Macarrão, é o bicho Tá apenas começando, valeu Fica à vontade mulher Passa, passa Eu tô lá, cê legal, mas deixa seu dia bem Vai deixar seu dia bem Bata amor, bata amor, bata amor, bata amor, bata amor Bata amor, bata amor, bata amor, bata amor, bata amor Cê cega tá? Cê cega tá? Cê passa essa xota no meu pau Tá sossega tá, sossega tá, sossega é que a chota no meu pau Cê soca me soca, me soca, me soca, me passa, você tá Bela Cê soca me soca, me soca, me passa, me passa, você tá Bela Senta na bola de pêlo, peludinho meu carinho Passa! 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 Passa Esse é o bonde das novinha, a famosa mente vai Onde as novinha rebola e desce até o chão Onde as novinha rebola e desce até o chão Onde as novinha, o que o Marquinhos Senta na bola de pêlo, 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 pêlo Aqui no baile do Marquinhos Vai arrebentar, lá na pê, vai arrebentar, lá na pê, vai arrebentar, lá na pê Toma! 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 Os caras do Flitinho do Paleta né Aí Roca do Martinho passando tá cornt? O saca é sódo tá gostado quando que é gostado Já Pra um cabalhaar suggestions tá Chegou toda chateada e saiu feliz Ta toda mentidinha porque vai dar no martins Toda metidinha porque vai dar no Martins Vem pro baile do Martins a procurar de cachorrada Eu não curto compromisso porque isso não leva a nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safada Hoje no baile do Martins, hoje no baile do Martins Que tu, que tu, que tu vai entrar na vaga Vai pro salgueiro ou pro Martins Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai tomar pirocada Vai, cê tá com jeito, vai, cê tá com jeito Terra, tropa, seto Martins pra furar o seu banqueio Vai, cê tá com jeito, vai, cê tá com jeito Terra, tropa, seto Martins pra furar o seu banqueio Toda metidinha porque vai dar no Martins Toda metidinha porque vai dar no Martins Tu, tu, tu vai, 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 Senta em cima da pirocaPower Vai ter que enviar pra viajar academy santa em cima da piroca Devāgatto sable as pardi Senta em cima da piroca Todo me ve sentar Tama e lamentamos Quando me ressenti Eu sei mentir se go terminar Esse é o lance, te ilumina aqui Tão vem sentando, é novinha Tão vem sentando, é novinha Tão vem sentando, desse jeito eu tô gostando Tão vem sentando, é novinha Tão vem sentando, é novinha Tão vem sentando, desse jeito eu tô gostando Vou sentar, vou sentar, vou sentar na tua pita Vou sentar, vou sentar, vou sentar na tua pita Vou esconder, vou esconder, vou esconder o pito E tu, se eu esconder, se eu esconder, se eu esconder, se eu esconder Ofil e tu E tu, se eu esconder, se eu esconder, se eu esconder, se eu esconder, se eu esconder Esse épicado é o piru e tu Sebala a attorneys do i shobo, Pattario basta pa caralho É toloce que crê, não copia, quando dá ele lança nova Bertoloce especial, eu dou pra ele qualquer hora Empurra, soca, soca, soca na minha chora Empurra, soca, soca, soca na minha chora Novinha, se doer pod gritar Novinha, se doer, pod gritar Novinha, se doer, pod germe Novinha, se doer, pod germe Prêmio, prime, prime, prime Prêmio, prime reign Prêmio, ptrã, tchernida, toloco Ô, 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 picado, bagulho Em ferra, soca, 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 soca Em ferra, soca, 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 soca Pay me, pay me, pay me Purá machuca, machuca ei ta capiroca terroca peruca seu filha da puta Se machuca, machuca, se machuca, 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 machuca Se tá com a peruca, se tá com a peruca, se tá com a peruca, seu filho é da porra Eu vou danindo gemendo, se tá de noite e madrugada Pele na pele, cara na cara Vai passando a xerequinha, da piroca dos cria Vai passando a xerequinha, da piroca dos cria Vai passando a xerequinha, da piroca dos cria Vai, 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 churra, não Vai, vai, churra, não Vai empurrar Vai empurrar Vai empurrar Vai empurrar Mec é trefe, teguinha Mais um ano se passou e nós tá aí na putaria Mec é trefe, teguinha Mec é trefe, teguinha Mais um ano se passou e nós tá aí na putaria Hoje eu vou dormir no Martins Balança o barraco dela Hoje eu vou dormir no Martins Balança o barraco dela Ninguém dorme na favela Vai ser o tal de Paula Você tá bucetando o pau de Paula Vai ser o tal de Paula Vai ser o tal de Paula Você tá bucetando o pau de Paula Xerê Vai, 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 churra, não Vai, vai, churra, não Vai, vai, churra, não Vai, vai, churra, não 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 Panofinha, Panofinha Se não tá de gívida Vem pra capirro aqui, me metido essa buceta Porra, vem pra capirro aqui Me metido essa buceta Analvinha, analvinha Tão ficando espertas Bota boquinha na frente, ela tirando Cê tá da répa Valeu, rapaziada da Piratão Valeu, Vitor Mix Ei, Matheus Martins, tamo junto Valeu, JN dos Cria Valô pras novinha do Penhão, valeu Fudeu, porra Atuna eles, de Deberto Losser, eu de DRD Ae, não dá não, os caras só lançam coro bravo Vou começar os trabalhos, viado Deberto Losser, eu trova no mar Uma, 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 uma noite de prazer Quero ver se tu aguarda Uma noite de prazer Quero ver se tu aguarda Desce, 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 sentindo a pressão no peru Sobe, 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 sentindo a pressão no peru Ô novinha, novinha, senta aqui que eu vou gozar Não se eu tô tão, 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 não se eu tô tão Segura, 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 segura Bota a mão na minha pirou Tudo piranha, tudo piranha, tudo piranha, tudo piranha, tudo piranha Aquecimento quer ver na costa, aquecimento quer ver na tira Picarapicarafikara fickara Picarapicarafikara Picarapicarafikara Roca nesse morro no dia Valeu Itamar, valeu James Valeu tropa das Caffa Tropa das Bruquilete Esse é o pique, ó Isso aí, R.D. Superbola Novinha do Matins, eu sei que tu é safadinha Novinha do Matins, eu sei que tu é safadinha Fazer um pedido, tá tu novinha Fazer um pedido, tá tu novinha Cê manda foto, deu coisinha Me seduzindo toda hora Cê manda foto, cê achachota Me seduzindo toda hora Cê é hoje, cê é hoje Cê é que eu vou comer seu achota Cê é hoje, cê é hoje Cê é que eu vou comer seu achota Cê é de São Vido, Cê é o Martins Cê é a caparé do Sandioca Cê é de São Vido, Cê é o Martins Cê é a caparé do Sandioca Cê é de não gostar de margem de fazela Mas eu não entendo o que ela diz Toda sexta-feira eu tô na Vila, Cê é o Martins Mas toda sexta-feira eu tô na Vila, Cê é o Martins Cê é o Martins Cê é da sada na TV Cê é muito louca, cê é parada Cê é dona de luz Cê tá miris Cê tá miris Hoje o DJ é petola Cê tá capiroca, filho Cê tá miris Cê tá miris Hoje o DJ é petola Tô sabendo que o relíquia Te come escondido R&D e o Bertolossi Te come escondido O Lindin e o GD Te come escondido É só mantém segredo Que o replay é garantido É só mantém segredo Que o replay é garantido Senta na pica do DJ É bola na pica dos envolvidos Senta na pica do DJ É bola na pica dos envolvidos Tu foge do jeito que é fenomenal Tô sentindo o clima quente E molhadinha tua bocetinha Me deixa contente Corpo suado, tesão nas alturas Sexo animal A novinha do Martins Já pratica não Pau de bosta Essa novinha já pratica não A novinha do Martins Eita Vem, vem com a buceta neném Vem ser calcinha também Vem pro baile do Martins Que vai te fazer bem Vem, vem, vem com a buceta neném Vem ser calcinha também Vem, vem, dá pro Bertolo Assim que vai te fazer bem Oh, 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 hoje mulher Senta firme e sai feliz Vai, 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 dá pra tropa Do Martins Vai dar pra tropa Esse é o party do Martins Vai dar pra tropa Do Martins Vai dar pra tropa Do Martins Ela vem pra sentar no caralho 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 Valeu ninguinho do head Valeu DJ Kevin Chama-chama-chama-chama Chama-chama-chama Chama-chama-chama Chama a leitura Chama-chama-chama Chama-chama Tu te acionou, porque você tá demais Hoje vem, cai no matins e mostra do que tu é capaz Cê tá na pica mulher, vai que tá gostosinho Empina a bunda pra ele, olha pra trás, bem definido Cê tá na pica mulher, vai que tá gostosinho Empina a bunda pra ele, olha pra trás, bem definido Jogando, 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 jogando Tá gostando o Loutor? Jogando, jogando, jogando DJ Bertolossi tá aí cheio de ódio na piroca do jeito que a bandida gosta Sua putada cê tira de penta Tá se achando a rainha da foda E tudo é se pode quinha Que a menina se solta Soca, soca, socadinha Na bruxeta faz cocota Vai na base e paliva a piroca Se for com uma amiga ainda pode voltar Pega a gloca, segura no pé, te levanta pro alto, começa a rodar Nessa hora as piranha se joga E fica escolhendo pra quem que vai dar Que o TOLOSI vai te colocar Vai tirar, vai gozar e depois vai ralar O Tolócio vai te colocar, vai tirar, vai gozar e deixe-o vai ralar O Tolócio vai te colocar, vai tirar, vai gozar e deixe-o vai ralar O Tolócio vai te colocar, vai tirar, vai gozar e deixe-o vai ralar Ebertolócio seu puto, Ebertolócio seu puto Ebertolócio seu puto Tá uma putaria do caralho aí, fui na tua porta Três horas da manhã, cheio de piranha querendo fuder Tu tá foda, hein, viado, essa porra tá uma maravilha Tem vida melhor, mas não presta não, viado Tava lá no Bartins com a piroca dorona, só esperando a putinha passar Ela passou, já levei pra minha treta, falei pra ela que eu quero transar Essa é a tropa do Martins, que a piranha tanto fã Essa é a tropa do Martins, que a piranha tanto fã Eu vou me empinar de quatro e tu vem na intenção Eu vou me empinar de quatro e tu vem na intenção Sacanagem, sacanagem, sacanagem no coxu Vem na onda, sua filha da puta, não se pega, vai sem camisinha Vem na onda, sua filha da puta, não se pega, vai sem camisinha Só na xeréca da vinha 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 A trevida não acabou, ela quer mexer com a bunda Ela tá doida no palio, piranha a culoção Vai, fode com a buceta, tu vira o que te machuca Vai, fode com a buceta, tu vira o que te machuca É o bicho Valeu DJ Lindão Renan Diniz E aí Tilly, seu viado Valeu Edinho, valeu DZ, meu design, seu puto E aí Mariane E aí Carol Valeu Tropa de BH Valeu Luna, tamo junto Coru Come E aí E aí DJ RB Eu DJ Bertolossi Seve que lançar mais uma Na tropa do Martins Deixa de ser egoísta E chama sua amiga também Bela mama, seu do mundo E não esquece de ninguém E aí tá seu do bem E aí tá seu do bem Se ela mama o seu toroce Vai, fode com a maurentia também E vem, vem, vem Jogando de pano, de pano, de pano, de pano E aí tá seu do bem E aí tá seu do bem Se ela mama o LD Mama o LC também Vai, fode com a buceta, você é o pau de fora Vai, fode com a buceta, você é o pau de fora Vai, aí tá seu do bem Aí tá seu do bem Se ela mama o 2R Mama o RC também Ela bateu a perna por cima de mim Ela bateu a perna por cima de mim Fica na tira Pega, d О, West Eu vou fazer sucessais Taca, 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 taca co幫ara adiciona um thirteenannen Anavinha se batia Toma tatinha na cara Toma tatinha na cara Toma tatinha na pira Toma tatinha na cara Chorta leitinho na bunda Trai uma arnais Gatinho machuca, toma tacinha na cara, tiro a cara, solta leitinho na bunda Toma tacinha na cara, tiro a cara, solta leitinho na bunda Toma tacinha na cara, solta leitinho no caminho, valeu Tardinho Valeu Aranha, valeu Galo Paca o trem, pá, paca o trem, vamo Vamo que vamo que é o fale do Martins, tá ligado? Vamo que vamo que é o cabaré dos Mardiões que é o papel pá Joga a buceta na pica, joga a bunda na piroca, hoje meu bairro matiz Vai ter festival de choque, ela desce, ela sobe Joga a buceta pros cria, o R.T. é o rei da frutaria E o F.T.O.R.S. é o rei da frutaria Toma tacinha na safarizinha, muito, muito fã socar nessa porceta frutadinha Toma tacinha na safarizinha, muito, muito fã socar nessa porceta frutadinha Quem não sei, quem não é, 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 não é O baile do Martins é o caldeirão A porra louca joga, sobe e arrasta a bunda no chão Sarra, sarra, sarradeiro Sarra, sarra, sarradeiro Pra trás ela joga a bunda pra frente e joga a buceta Sarra, sarra, sarradeiro Sarra, sarra, sarradeiro Pra trás ela joga a bunda pra frente e joga a buceta O R.D. é muçulmano e tem direito a três mulheres Caralho, neguinho, é a tapa do pau e pé DJ 2R é muçulmano L.C. é muçulmano O G.D. é muçulmano Pertão Nossa é muçulmano Caralho, neguinho, é a tapa do pau e pé O L.C. comandando a nostalgia O R.D. tem um martins Tá comandando a nostalgia Vitor, cheira de pau Cheira de apigado, na sraxuga de pau Pau, 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 piga, na sraxuga de pau Vitor, cheira de papo Vitor, cheira de papo Vitor Luchos do Martin já passou a visão Vitor, cheira de papo O Martins já passou a visão Ok, Pobatão, Pobatão Valeu, Mumu, do tu e o ti, tamo junto Ok, Pobatão, Pobatão Ai, Pobatão, meu Deus, Pobatão, grande Então esfrega pro Mano Bertolosa, aí Hoje nós vamos fuder Tu não pode se esquecer E depois que tu empinou, tu vai embaixo Escorrega no caralho Escorrega Vai, 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 zarracabunda Vai, vai, zarracabunda Vai, 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 vai Va, vai, 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 vai A sequência da sarra Você tá brincando, né? A sequência da passar Você tá brincando, né? Ela falou que iria foder, e que aguenta a noite toda Ela senta, ela rebola, ela namora gostosinho Ela senta, ela rebola, ela namora gostosinho Você do bale do Martins, bale, bale do Martins É o bandido esquia, é o bandido esquia Vem, vem, dá pro chaparral Toma carinha, toma carinha Vem, vem, dá pro mano James Toma carinha, toma carinha Vem, vem, dá pro coruja Toma carinha, toma carinha Vem, vem, dá pro mano Fred Toma carinha, toma carinha É o bandido esquia, é o bandido esquia 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 Vem, vem, dá pra desvirar Toma carinha, toma carinha Vem, vem, dá pro cita mais Toma carinha, toma carinha Vem, vem, dá pro chavarinha Toma carinha, toma carinha Vem, vem, dá pro chamamã Toma carinha, toma carinha Venda pra mim, venda pro TRN Venda pra o cajá Toma querinha, toma querinha Toma querinha, toma querinha Toma querinha, toma querinha Toma querinha, toma querinha É, 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 que beijo gostoso, só malvada Lembrei da noite passada, só malvada É, que foda gostosa, só safada Fica à vontade aqui no Martino Cavalho é a dona mandioca Fica à vontade aqui no Martino Cavalho é a dona mandioca Valeu Salau, valeu Renan Baltar, tamo junto Valeu Kikito, MNOP, valeu Thales Valeu Valesca, valeu Dayana, tamo junto Valeu Bruninho do Rei Delas Ei Renan Alves Comei, 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 essa aqui é foda, essa aqui é brava Eu tô lá assim, chama, 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 chama elas Hoje é só no botão, só no botão, pra nossa tropa não pega pensão Hoje é só no botão, só no botão, pra nossa tropa não pega pensão Hoje é só no botão, só no botão, pra nossa tropa não pega pensão E acho que mora sozinha Essa vida ela tá mó gostosa E pros pais ela não deixa rastro Ela finge que vai pra escola E aí, hora que eu te falo Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Eta caralho, caralho, etapor Eta caralho, etapor Sou safada, sou cachorra Gosto muito de uma rola Eta porra, caralho, caralho Eta porra, caralho, caralho Adoro fuder na onda do Brasil Ela já segue seu grupal Já de ela vai se acabar Ela quer 1, 2, 3, 4, um pau Pra ela te aceitar Ela quer 1, 2, 3, 4, um pau Pra ela te aceitar Ela quer 1, 2, 3, 4, um pau Pra ela te aceitar Já vai lá no seto Até eu não cozinhar pra ela Já toque a punheta E quando tu vai mamar Ela quer 1, 2, 3, 4, um pau Pra ela te aceitar Ela quer 1, 2, 3, 4, um pau Pra ela te aceitar Se sentar essa vontade No botão, já oré Cavaré dos Mandiã Tem liberação de Checa E pro Relique Tem liberação de Checa Senta arremando Néfica se arrementa Pro Saddam e pro Cascão Tem liberação de Checa E pro Bilote Tem liberação de Checa Pro Barcelona Tem liberação de Checa Senta arremando Néfica se arrementa Pro Tajada e pro Gordão Tem liberação de Checa Pro Coelhão Tem liberação de Checa E pro Filhão Tem liberação de Checa E pro Filhão Senta arremando Néfica se arrementa Cavaré dos Mandiã Tem liberação de Checa Toma Jatada Toma Jatada Toma Jatada Jatada Safada Toma Jatada Jatada Esse é o gão Seria gostoso Eu fico gostoso É bagulxoso Dá do bolo Eu sinto gostoso É bagulxoso Dá do bolo Jatada 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 Em cima da minha varinha, pistola engatilhada, volta pra eu descargar Valeu, Thalia Gutierrez Valeu, Tassia Medeiros Esse é o pecador, 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 � Survive Se Descer pelo na fonda, leva a pica na vorcetinha Descer pelo no Brasil, leva a pica na vorcetinha Desceu pelo no falete, leva a pica na vorcetinha No Lago do Coteiro, leva a pica na vorcetinha Se Descer pelo Profestão, leva a pica na vorcetinha Se desceu lá tem lugar, o deval fica na pecedinha Se passa lá tem luz, pode, ou desceu no bala-bala Ou então na rodadinha, perocada na pecedinha Perocada, perocada, perocada na pecedinha Cabal é do fadiaca, não vem atortar no céu Senta na piroca, na tropa do cruel Cabal é do fadiaca, não vem atortar no céu Senta na piroca, na tropa do cruel O break de frutaria, tu vai até de manhã Senta, senta na piroca, do meu parceiro Saddam Ô novinha, não é uma ticha, vai sentar na pica Senta na piroca, do casco é o mano do relíquio Esse pique eu vou que vou, duvido que tu não ganha Hoje vai sentar na pica do Barcelona Eu não é uma ticha, você tá cheio de tesão Senta pro WL, não me esqueço, eu te go No break de frutaria, novinha que eu te falo Senta na piroca, do meu parceiro Trajado No break de frutaria, hoje eu só vou te falar Então senta, 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 vai Senta pro Lindomar, então senta pro Lindomar Porra, cê tá pro Lindomar Cê tá pro Lindomar, então cê tá pro Lindomar Essa novinha tão acelerada Diz que a mocinha, mas já tão fudendo E no Martin já ficaram famosas Só que o pai dela não tá entendendo O RD tá te monitorando Se ele te pega, ele joga lá dentro Mas o melhor é que a novinha gosta De ficar com a bucetinha ardendo Elas gostam que bate Elas gostam que xinga Elas gostam que pega firme Escolar se mete a pica Foi na ondinha da loló Que ela desce, ela sobe, ela senta no pau Na ondinha da loló Que ela desce, ela sobe, ela senta no pau Apertoló se mete a pica Vai fazer tu passar mal O RD te mete a pica Vai fazer tu passar mal A bar é dor mandioca Mete a pica, os cara é pau A bar é dor mandioca Mete a pica, os cara é pau Putaria rolando no pique agressivo Isso é RJ, não é São Paulo Vai com a sua panela Pra casa do caralho Se liga novinha, então vai sentando 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 Isso é o vento rosa E no pique colombiano Esse é o baile do Martin No pique colombiano É DJ aí, dentro do pique colombiano Se liga novinha, então vai sentando Então vai sentando Então vai sentando Então vai sentando Compartilhar, retweetar aí Explanar pro mundo, valeu? Rapaziada que puder repostar Vai fortalecer É o bicho Brota no martins, mas já sabendo Que vai ter bagunça coletiva Aquela que tu gosta É tua amiga se amar também Vai ter peru pra tu quicar, sentar Pra pegar e pra botar na boca O Bertolossi vai patrocinar O Bertolossi vai patrocinar Vem que vem É bacana Enquanto tu mamus Amiga eu vou metendo É bacana Tu vai mamando Bertolossi R.D. Métio Enquanto tu mamus 2.0 L.C. Métio Enquanto tu mamus O Gedeu lindinho Métio Métio Enquanto tu mamus Relíquios Sada Métio Enquanto tu mamus Cascombe Locra Métio Pá Hoje mulher Senta firme Sai feliz Vai dar pra topar Do Martins Vai dar pra topar Do Martins Hoje mulher Senta firme E deixa forte Vai dar pra mim E pro Bertolossi Vai dar pra mim E pro Bertolossi Fiz essa melodia safada Progrina do Martins Que gostam de sentar Vocês vem com a xerequinha Bertolossi com a piroca E geral vai gozar Podem, 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 pinar Que eu vou botar Pode dançar Pode dançar Pode dançar Pode dançar Ela só pensa em fritei A novinha Só vive lá no Martins É bandida É bandida É coro do Bertolossi Safadinha É de piroca De piroca De quarta É de piroca De frente Boboso na preliminar É gostoso ou é foda da gente É de piroca de quatro É de piroca De frente Boboso na preliminar É gostoso ou é foda da gente É o DJ Bertolossi nessa porra É o baile do Martins nessa porra É o DJ Bertolossi nessa porra É o baile do Martins nessa porra É o bicho rapaziada Esse foi o podcast 001 DJ Bertolossi do Martins Valeu Vamo que vamo Mandar aula da rapaziada do Facebook aí ó Valeu Reliquinha Valeu DJ Pelé J. Lúcio Yuri Dias Tamo junto Valeu rapaziada de Cabo Frio DJ K.N DJ R.I.F DJ BR Só fortalece rapaziada de Cabo Frio Valeu DJ MTS DJ Renan DJ PR Tamo junto Valeu Cris Martins Wellington Pinheiro Valeu Guilherme Valeu Bernardo Penante Valeu Acerola Tuani Monteiro Tamo junto Tibau da Coruja Carlinha KY Shake Valeu rapaziada de Maricá Tropa Antinamoro Vamo que vamo Masterboy do Capote DJ 2L Pretinho do Rei Delas Valeu Vitor Cândido Andinho Ramos Xerequinha do Castro Valeu MC Michael do Complexo Valeu DL Valeu Maicola DJ MC Cadabeira Rio Valeu DJ Felipe do Gato Valeu Camile Ferreira DJ Lipe Souza Valeu Arthur Oliveira Valeu DJ RD de São Gonçalo Valeu Luca Lopes Valeu DJ Michael 22 Valeu Puro Osso do Youtube Tamo junto Valeu Yuri Seríssimo JC do Liceu Valeu DJ Sando de Mesquita Valeu rapaziada Esse foi o podcast Tchau 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 Obrigado.